Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. O nosso programa tem como meta, como objetivo, atender aos nossos ouvintes que tenham dúvidas doutrinário-espíritas. Dúvidas a respeito da doutrina espírita. Por isso, você pode participar conosco fazendo a sua pergunta pelo telefone 3386-1400, pelo WhatsApp 984-86-7633 e também pelo nosso Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro, onde você pode perguntar, pode participar, pode sugerir, pode criticar, enfim, participe conosco. Nós respondemos às questões sempre de acordo com os princípios da doutrina espírita. E não estamos aqui como os donos da verdade, como sabendo tudo. Em absoluto, não sabemos tudo. Aliás, lembrando Sócrates, não sabemos nada, né? Só sei que nada sei. Mas a gente está aqui como estudante também da doutrina espírita para dividir um pouquinho do conhecimento que a gente tem com você. Os nossos convidados, ou o nosso convidado e a nossa convidada da tarde de hoje, a nossa Miranda Vasconcelos, que está aqui para conversar conosco, e o nosso amigo Djalma Santos, que está aqui conosco toda semana. A Miranda alterna com o Antônio de Pado, e o Djalma está aqui como trabalhador assíduo, porque os devedores maiores têm que trabalhar mais. Então, eu e o Djalma precisamos estar aqui toda semana para trabalhar mais, porque devemos mais, com toda certeza. A Miranda já está no nível mais elevado, então pode ficar tranquila. Mais comprometida, né? É, Deus é misericordioso. Pode ficar tranquila. Brincadeira essa parte. Vamos começar, então, respondendo aos nossos ouvintes, e lembrando que começamos sempre com questões que ficaram das semanas anteriores. Aqui, Miranda, é uma pessoa que quis ficar anônima, não colocou nem o bairro para não se identificar mesmo. Ela disse que a minha mãe se mudou e meu marido fez a mudança dela. E eu tenho um cachorro, e a mãe quis levar, e levou o cachorro com ela. Só que quando chegou lá, ela viu que não dava para ficar com ele, e teve que trazer de volta. Mas o meu marido não gostou nada disso, e disse até que ia embora se eu ficasse com o cachorro. Eu fiquei com o cachorro. Mas ele está muito diferente comigo, não fala comigo, está estranho. Ela gostaria de um conselho. O que ela pode fazer para ficar com o cachorro e com o marido? Imagina aqui, ela vai ficar com o cachorro e com o marido. É a regra de convivência, né? O diálogo, a conversa, o culto do evangelho e menos a aflição. Trata bem o cachorro. O cachorro já era teu, né? Ele saiu porque a sua mãe quis levar, mas não se aflija muito por isso, não. Trata o seu marido com respeito, com carinho, e as coisas vão se acalmar. Nas suas orações, pede a Jesus paz e procura conversar com ele. É, a nossa ouvinte, a sua sugestão é fantástica. Eu sempre digo, de uma boa conversa, com uma boa conversa, a gente sempre se entende. Então, senta, conversa, explica. Então, nada de gritos ou de estresse. Quanto menos estresse, melhor. Tá bom? A minha, nossa ouvinte aí, que não se identificou, esperamos que pudemos ajudar você de alguma maneira. É porque, às vezes, a situação, para quem está de fora, é uma bobagem, mas não concebe a aflição do outro. Às vezes, essa situação é bobagem, mas a criatura pode estar vivendo por situações mais graves e não estar sabendo lidar num detalhe que está focando o problema maior. E o que a gente acha que é bobagem, pode ser bobagem para mim, mas para o outro é muito interessante, é muito importante, pode ser um sofrimento enorme. Eu já tive, hoje eu não tenho animais, mas já tive animais, e quando o animal morreu, quase que a minha mulher morreu junto, porque o gatinho morreu. Fazer o quê, né? Isso faz parte da nossa vida aqui. Ô, Djalma, tem uma questão aqui que eu acho muito interessante, e com o seu conhecimento doutrinário, acho que você pode ajudar a Luísa, Luzia, lá de Nova Iguaçu. Ela disse, boa tarde. Tenho cegueira total no olho direito. E essa noite sonhei que estavam fazendo uma cirurgia nele. Quando eu acordei, percebi o meu olho, o mesmo olho, muito dolorido e vermelho. É possível que isso tenha sido, ou é possível que isso tenha realmente acontecido, mesmo que no plano espiritual? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza existem intervenções espirituais na área cirúrgica. por espíritos superiores, por equipes do mundo espiritual que atendem as pessoas por merecimento. Eu passei por isso. Eu, há uns 15 anos atrás, estava aparecendo, não sei nem o nome do exército, que dá um papo aqui, não sei qual o nome do exército. Estava crescendo. Eu fui ao Hospital Central do Exército e lá foi diagnosticado que teria que operar. E o médico falou, não vou te assustar não, Djalma, mas vai ter que serrar esse ossinho, esse polo de Adão, chamado polo de Adão. Polo de Adão. É, vai ter que serrar. Eu fiquei apavorado porque isso aqui é um osso, serrar o osso fica apavorado. Bom, eu vim para casa e naquela época eu estava começando, já tinha bastante conhecimento, fui ao Tupiara. E fiz na Tupiara uma operação espiritual. E pediram para que eu botasse água frutificada e que aguardasse as visitas. E numa dessas visitas noturnas, eu senti que estava mexendo aqui. Tudo bem. Quando eu voltei ao médico novamente para fazer um novo exame, já para a operação, para fazer o chamado risco, né? Risco cirúrgico. Risco cirúrgico, né? O médico olhou a ultrassomografia e disse, ah, mas não tem mais, não há mais necessidade de serrar o outro. Não há mais nada. A gente vai fazer uma operação externa só para tirar o mioma, né? Aquele carocinho. E fez comigo, foi aquela anestesia local e eu vi lá no aparelho. Não foi, fizeram. Então fizeram alguma coisa ali, tiraram, quer dizer, tiraram a parte mais difícil, né? E deixou apenas a parte externa. Então, minha querida amiga, pode confiar que interviram na sua vista e que vai melhorar. Pode ser até que você não veja de imediato. Mas que vai melhorar muito, vai. Com certeza, houve uma intervenção por merecimento de sua parte. Pode confiar que sim. Alguma coisa, Miranda? É, nós estávamos refletindo. Ela podia estar com um problema na vista que poderia apresentar um colapso maior, né? A nível perispiritual, já foi evitado algo que poderia apresentar de mais grave. Minimizando, como aconteceu no meu caso, que houve, né? Minimizaram. Perfeito. Como disse o de Joma, Luzia, não quer dizer que você vai enxergar com essa vista de imediato ou até que vai enxergar, mas que isso pode ter evitado um mal maior, com toda certeza. Então, é claro que os espíritos trabalham enquanto dormimos. Porque as nossas doenças, em princípio, elas são perispirituais, né? As nossas dificuldades estão no perispírito. Então, quando eu deixo o meu corpo físico lá na cama e saio, eu saio com o perispírito. Então, eu posso ser operado, né? Perispiritualmente e voltar. E, com certeza, isso gera melhoras no corpo físico. Um abraço, Luzia. A Jaqueline, também lá de Nova Iguaçu. Pergunta aqui, Miranda. Gostaria de saber a opinião da doutrina espírita para esses desastres, como tornados, terremotos, tsunami, etc, etc. Por que que acontecem esses desastres naturais? Nada está parado no universo, né? A vida é em eterno movimento. Então, nós sabemos que, quando existem certas situações com desencarnes coletivos, a necessidade daqueles espíritos de passarem por isso. Kardec, quando elaborou a escala espírita, quando vai falar dos espíritos batedores, ele fala que esses espíritos, eles estão, de alguma forma, envolvidos nesses fenômenos da natureza, mas eles são dirigidos por espíritos superiores. O planeta Terra também está em evolução. O homem da Terra está evoluindo e, quando o homem se ilumina, o planeta também vai se iluminando. Coisas que precisam ser revistas no íntimo da criatura humana que transita na Terra, o próprio planeta, na sua forma geológica, também está passando por trabalhos de elaboração, de melhoria. Então, isso está dentro da lei de Deus. É a lei natural da vida. Alguma coisa, Dilma? E, de um modo geral, não é uma coincidência, isso acontece com países que estiveram envolvidos em guerras. O caso do Japão, por exemplo, hoje está pacífico, estava até proibido de fabricar armas. Mas o Japão foi um país bélico, um país guerreiro. Belicoso, né? É, belicoso. Então, não é brincadeira, não. E os Estados Unidos continuam. Nós tiveram a guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, e agora continua, no Afeganistão, em outras partes do mundo, no Iraque, no Irã. Quer dizer que é duro isso. Então, existe uma carga magnética terrível em cima de países e que tem um passado culposo nesse sentido. É a psicosfera da Terra também. Com certeza, não há menor dúvida disso. Existe uma atração magnética muito forte a respeito dessas intervenções em outros países, como o caso dos Estados Unidos, no Vietnã e em outros países. É, lembrar, Jaqueline, a terceira par do Livro dos Espíritos. Sugiro a você que tem lá uma das leis que Kardec coloca lá, chama Lei de Destruição. Eu acho que seria interessante você dar uma lida nessa lei. Eu não sei o número dela agora, tá? Mas sei que está na terceira par do Livro dos Espíritos. E eles, com certeza, você vai ter uma ajuda. É o capítulo 6. Capítulo 6. Então, é o capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da Lei de Destruição. Você vai ter muito mais informações, tá? Sobre o que nós estamos falando aqui, tá bom? Maria do Meia. Maria, nós somos espíritas aqui, né? A rádio não é uma rádio espírita, mas divulga a doutrina espírita. Nós somos espíritas. E as nossas respostas, como eu disse no início, se limitam sempre a aspectos doutrinários espíritas. O que sai desse aspecto, nós não nos sentimos à vontade para falar. Porque não conhecemos, não participamos, não sabemos do que se trata. Então, nós escolhemos nos abster de comentários de assuntos que a gente não conhece plenamente. Tá bom, Maria? Não fique zangada com a gente, mas esse assunto a gente vai passar porque não é da nossa alçada aqui. Tá? Um abraço para você. Se você quiser perguntar, tiver dúvidas doutrinárias ou espíritas, por favor, fique à vontade. A Maria de Fágio está aqui com o Livro dos Espíritos aqui do lado, o Evangelho, para a gente consultar. Aqui o Djalma, aqui o outro Evangelho aqui ambulante, para a gente conversar e responder a vocês. Tá bom? Djalma, o Fernando lá de São Cristóvão. Pergunta aqui, o filme Nosso Lar é puramente ilustrativo ou a colônia espiritual Nosso Lar é como foi mostrada no filme? Olha, a colônia Nosso Lar teria sido fundada por os encarnados portugueses, companheiros que se afinaram, homens, mulheres e superiores, né? E plasmaram do outro lado da vida essa cidade fluídica, que é temporária, ela vai durar um certo tempo e depois vai se desvanecer, vai desaparecer. Mas é uma cidade fluídica, né? E para o qual são destinadas várias outras instituições, como enfermarias, hospitais, né? Casas de... até de sentido político também tem. Agora, é uma... temporária, não é uma coisa fixa, não existe assim um espaço físico, né? No espaço em que possa determinar, e isso aí foi dito até pelo Papa João Paulo II, que não são locais fixos, né? São estados da alma. Então, quando você vai para o Nosso Lar é o seu estado da alma, eles estão no Nosso Lar, né? Você sente que está num local onde você é amparado, onde você pode trabalhar, onde você pode se readaptar à vida espiritual, mas na realidade é um estado fluídico, é um estado mental, né? Não é como se fosse aqui na Terra com as coisas materiais. Mas ela é uma realidade, né? Consta, né? Isso aí foi visto por vários videntes e deu um filme, né? Um filme maravilhoso, né? Um dos filmes mais vistos no Brasil, o Nosso Lar. É indiscutível isso. O próprio livro é um dos mais vendidos da doutrina, né? Se não o mais vendido, né? Também. Então, quando a coisa é boa, progride. Há um progresso por parte, né? Daquilo que é bom, daquilo que é útil, daquilo que é necessário. É o caso do Nosso Lar, da Coro do Nosso Lar, do livro Nosso Lar. Tudo que se refere ao Nosso Lar faz sucesso. Você falou em Nosso Lar, as pessoas... Então, a coisa não é só espírita, não. Eu fui no Shopping Carioca, assisti o Nosso Lar. Tinha católico, tinha crente, tinha tudo. Agora, algumas distorções, né? Como o casal que estava à minha frente, desceu na escada. Depois, eu falei, ah, eu adorei aquilo lá. Quando eu morrer, eu vou construir uma casinha, um dupeiro. E ficar bem quietinho. E eu pensei, é engenheiro? Não. Pedreiro não, então não vai construir. Então, ele tem que se retirar as ilusões. Temos que retirar as ilusões. Só constrói do outro lado da vida, quem constrói aqui. O Nosso Kido Valdemir aqui, será um psicólogo do outro lado, porque ele é psicólogo aqui. Agora, eu não posso ser psicólogo do outro lado, não estudei psicologia. Não é? Perfeito. Nós temos que lembrar que o filme ilustra de forma pálida aquilo que o livro descreve. Quando o Chico psicografou... Deixa eu pegar uma carona na sua fala. Gostei muito. O livro ilustra de uma forma pálida, o filme ilustra de uma forma pálida aquilo que o livro descreve. E o livro descreve de uma forma pálida aquilo que o André Luiz não conseguiu transmitir para a gente, porque não existem palavras no nosso vocabulário que definam as coisas que acontecem no nosso livro. Exatamente. O que existe no outro lado, a nível de belo e de bom, aqui nós conseguimos, de uma maneira muito pálida, colocar para o conhecimento público. E as colônias não se limitam ao nosso lar. Nosso lar, segundo os espíritos, descreve André Luiz, na altura da cidade do Rio de Janeiro. Mas existem várias colônias espirituais. O Raul Teixeira, no estudo, ele chega a dizer que alguns livros do Emmanuel, como Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, eles são títulos de colônias espirituais. Então as colônias são muitas para a mais conhecida nosso lar. É, por causa do livro. O Raul uma vez chegou a me dizer que o nosso lar é da cidade do Rio de Janeiro até a altura de Campos, mais ou menos. Então é uma colônia bastante grande. Enquanto existir espíritos na erraticidade e necessidade de reencarnar, tem que haver locais onde eles de alguma forma vão ser assistidos para as futuras reencarnações. Perfeito. Gesselano de Nilópolis, a mesma pergunta, a mesma resposta que eu dei para outra pessoa aqui, vou dar para você também, Gesselano. Fugiu ao aspecto doutrinário espírita. E aí nós não conhecemos, por isso prefiro também não comentar. Prefiro não comentar. Era uma coisa de um personagem de televisão. Mas é melhor que a gente não comente coisas que a gente não conhece para não sermos levianos. Se a gente não conhece, então não vamos ser levianos. Tá bom, Gesselano? Um abraço para você e obrigado pela sua participação. Você está sempre conosco aí, sempre perguntando. Isso é muito interessante. Agradecer a Terezinha lá do Itaguaí, que parabeniza aqui a rádio pela campanha contra o suicídio. E isso é muito, Terezinha, muito interessante. A gente precisa se empenhar, nós espíritas, precisamos nos empenhar, nos engajar muito nessa campanha. Se eu não posso fazer nada, se eu não tenho microfone, se eu não tenho uma rádio, Eu posso fazer uma prece, eu posso fazer uma oração, eu posso fazer uma leitura a benefício desses irmãos, a benefício da saúde mental das pessoas, para que essa coisa triste diminua, pelo menos, porque é uma pandemia. O suicídio hoje é considerado como uma pandemia. Então a gente precisa realmente empenhar todos os nossos melhores esforços nesse sentido. Um abraço para você e obrigado pela participação. Já, Fátima, Fátima, você meia de chamar você de Fátima hoje. Não tem problema. Maria de Fátima Miranda. É, isso vai completo. É, completo. A Regina, lá de Nilópolis, ela gostaria de saber se a intuição é mediunidade. E como podemos distinguir mediunidade de animismo? Uma questão eterna dentro da mediunidade, né? O que caracteriza a mediunidade é o intercâmbio entre o plano espiritual, aqueles que estão desencarnados, e o plano espiritual, aqueles que estamos encarnados, né? Desencarnados, certo. Porque todos estamos na espiritualidade, somos espíritos. A intuição é um dos recursos, sim, para que os espíritos possam nos ajudar e, por nossa vez, sermos instrumentos de socorro para alguém. A diferença entre mediunidade e mediunismo é que... Não, e animismo. E animismo, né? O animismo vem de ânima, que significa alma, é a bagagem do próprio espírito. Então, é o espírito do médio se expressando. Pesquisadores como Alexander Aksakov, ele diz que é uma linha muito tênue, que não dá para identificar de pronto as fronteiras entre animismo e mediunismo, mediunidade. Porque não existe mediunidade sem animismo. Uma vez que os espíritos vão se valer de alguma coisa que o médio pode oferecer, né? Então, o que nós temos que ver é o seguinte, é nos moralizar. É o capítulo do Livro dos Médiuns a respeito da influência moral do médio. Se o médio é moralizado, o animismo dele não vai ser pernicioso. O animismo de Chico Xavier era algo tão sublime que nós confundíamos quando era ele e quando era Emmanuel. Então, temos que respeitar. Agora, numa reunião mediúnica, onde alguns companheiros que estão imaturos ainda lidando com a mediunidade, trazem as suas dificuldades pessoais. E ocorrem os fenômenos anímicos, cabe àqueles que participam e dirigem a reunião ter respeito e tratar com dignidade o outro. Porque ali tem um espírito se comunicando, ainda que seja o do médio. Não vamos ficar deslumbrados, nem quando é um espírito, além do médio que está se comunicando, devemos deslumbrar ou ficar fascinados. A doutrina espírita nos convida à sobriedade. Agora, o animismo tem que ser tratado com dignidade. Porque se eu não trato bem o meu companheiro médio no momento anímico, eu não trato bem ele em momento nenhum da vida. Perfeito. Jalma, alguma coisa a acrescentar? Eu queria só dizer o seguinte, que é mediunidade quando há preponderância do espírito. Quando a preponderância for do espírito desencarnado, é mediunidade. Quando a preponderância for do encarnado, aí será animismo. Quer dizer, é uma questão de força mental, né? De força mental. Eu já contei aqui a minha historinha, né? Que a senhora na fila, para receber autógrafo. Qual o espírito que escreve o seu livro? O espírito do Djalma. Ele já morreu? Eu digo, não. Está falando com a senhora. Quer dizer, as pessoas se assustam, né? Porque acham que todo livro tem que ser escrito por espírito. É, tem que ser mediúnico. Quando na realidade, você tem um espírito com você. Você é um espírito, né? Então você pode perfeitamente escrever um livro igual o outro. Não tem diferença nenhuma. E às vezes é tão sutil. O doutor Jorge Andréia, uma vez, conversando sobre o livro Forças Sexuais da Alma, ele disse que quando organizou o livro, ele ficou muito, muito, né? Sentiu-se muito bem, mas foi falar com o Divaldo, porque ele dedica o livro a uma determinada personalidade. Aí ele falando para o Divaldo, olha, eu dediquei esse livro a fulano de tal, porque eu tenho uma profunda admiração por ele. Aí o Divaldo olhou e falou, mas o senhor não fez mais do que sua obrigação, porque foi ele que inspirou o livro. E não existe mediunidade sem animismo. E nem animismo sem mediunidade. Exatamente. O médio sempre tira alguma coisa do espírito e o espírito sempre tira alguma coisa do médio. É, porque as pessoas costumam anatematizar o mediunismo, o animismo. Acha que isso é uma coisa ruim, é uma coisa que deve ser execrado. Não é, gente. É uma coisa inconsciente, é uma manifestação do próprio espírito. Então eu entro num estado de trânsito, de trânsito, de transe, por favor, de transe, e vou ver alguma coisa que eu conhecia uma, duas, dez reencarnações passadas que não estão no meu consciente, mas eu posso ter acesso a isso e trazer hoje num processo anímico. E não tem nada de errado, não tem nada de mal nisso. Isso é um processo perfeitamente natural. Então não vamos execrar o animismo por causa disso. Eu não sei se vocês têm em casa o livro A Soma do Abacateiro, do Chico, que ele tem A Soma do Abacateiro, em que ele faz palestra aos domingos numa comunidade, onde ele leva comida, leva aquele negócio todo. Lá e não se mediuniza. Ele fala a ele mesmo e é maravilhoso o que ele diz. O Chico, não mediunizado, falando algo maravilhoso. Não tem nada. Então nós vivemos sempre um processo anímico, né? Aqui e agora estamos sendo anímicos, né? Eu, a Fátima, estamos sendo anímicos. A Jona de Anjos é excelente, mas o Divaldo também é excelente, com certeza. Djalma, Judite da Piedade. Como é o procedimento quando os pais doam os órgãos dos seus filhos pequenos? Como é que é esse processo para o espírito que está doando o seu corpo? Vamos fazer o seguinte. Já ouvimos uma musiquinha aqui, acabou o tempo. Vamos deixar essa resposta para o segundo bloco, né? Da Judite da Piedade. Como é que se dá esse processo de doação de órgãos dos filhos? Ficamos por aqui. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos. Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno. Peça Teatral, que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça Teatral, baseada no livro de Allan Kardec. Apresentação dia 8 de outubro, domingo às 6 da tarde, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra. Praça Enio, sem número, na Pavuna. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Na próxima quinta-feira, dia 5, às 14 horas, terá início o programa Quintas do Evangelho no Map. O programa irá dividir com todos nós o estudo das parábolas de Jesus. Apresentação de Hernani e Iris Costa. Representando os voluntários do MAP. www.radiorriodejaneiro.am.br Para falar das escolas em tempo integral, ninguém melhor do que os alunos. Aqui é bem diferente mesmo. Tem muita aula prática. E assim a gente aprende muito mais, né? Eu até já me vejo, trabalhando como bióloga, um dia. O Ministério da Educação está investindo um bilhão e meio de reais para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Você que participa de uma casa espírita sabe como implantar um atendimento espiritual segundo os fundamentos de nossa doutrina? Não perca o segundo encontro estadual que acontece no auditório do CERJ dias 7 e 8 de outubro das 9 da manhã e 5 da tarde. Os expositores Alberto Almeida, Hélio Blume e Edivaldo Roberto de Oliveira vão falar sobre os fundamentos e implantação para atendimento espiritual nas casas espíritas. Inscrições 21 2224 1244 2224 1244 ou pelo e-mail sais arroba serg.org.br Participe. Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes Os nossos convidados a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e o nosso amigo Djalma Santos conversando com você respondendo a questões de cunho doutrinário espírita é o que nós conhecemos um pouquinho aqui então é o que a gente pode falar do que a gente conhece Lembrando que você pode participar conosco pelo telefone 3386-1400 pelo nosso WhatsApp que é 984-86-7633 e também pelo nosso Facebook oficial da rádio a quem eu quero agradecer os nossos amigos do Facebook que hoje batemos segundo aqui o Caio nosso cooperador de câmera aqui do Facebook batemos todos os recordes de participantes ao vivo no Facebook já chegamos a 135 pessoas agradecer muito a essas pessoas e pedir que elas compartilhem com outros com seus amigos convidem os seus amigos a estarem conosco a participarem conosco para que possamos levar a mensagem espírita a mensagem do Cristo a mais pessoas quanto mais pudermos falar de evangelho melhor nesses tempos de dificuldades de desamor de guerras de tanta violência se pudermos divulgar mais o evangelho não só por palavras mas também com atos com toda certeza nós estamos trabalhando para amenizar esse estado de belicosidade em que nós vivemos atualmente então obrigado a todos vocês por estarem conosco participem e vamos divulgar os ensinamentos de Jesus que é muito bom eu estava até brincando com a Miranda aqui que o patrão paga muito bem e paga adiantado então quando a gente vem para cá já recebeu o salário então vamos nós todos recebermos o nosso salário pelo trabalho antes de ir por intervalo eu estava falando aqui da pergunta da Judite lá da piedade tinha pedido para o Djalma responder depois então vamos lá Djalma qual é o procedimento quando os pais dão os órgãos de seus filhos pequenos como é que fica essa situação do filho do espírito como é que fica essa situação dentro do aspecto doutrinário espírita olha minha querida Judite em princípio não se deve fazer isso doação de órgãos necessita de preferência que o espírito ainda em vida manifeste esse desejo e de preferência deixe registrado de preferência em cartório então os pais não tem esse poder sobre os corpos das crianças apesar de ser o corpo físico não tem esse poder houve até aqui no Brasil um decreto foi editado um decreto aqui todo mundo sabe disso e depois foi revogado em que o governo brasileiro dava condições para que os médicos quando fossem indigentes assim pessoas que não tivessem quem reclamasse o corpo eles poderiam utilizar os órgãos ainda assim como indigentes não há esse direito prevalece o direito da individualidade então nós não podemos romper isso é muito importante que o espírito chegue do outro lado da vida que o corpo fica ligado ao espírito quer dizer é uma ligação às vezes de anos no mesmo de criança é uma ligação existe uma ligação fluídica muito forte entre espírito perispírito e corpo então do outro lado da vida quer dizer o perispírito que é a forma fluídica do corpo físico vai sentir isso que o corpo foi retalhado que o corpo foi devassado para retirar dos órgãos onde é que está meu coração e o meu fígado quer dizer é claro o espírito não tem conhecimento só são espíritos muito superior que vai entender isso é isso que eu ia pedir quando o espírito for superior ele vai entender perfeitamente mas uma criança e ainda assim sem religiosidade sem nada se for um espírito que não tem um passado religioso um passado espiritual ele vai sentir falta dos órgãos físicos é pedir para fazer uma parte exatamente por isso nós temos eu trabalho com mediunidade há 12 anos dirigindo as sessões mediúnicas muitos espíritos reclamam de falta de órgãos falta de perna falta da visão durante muito tempo é como se fosse um trauma não é uma coisa tão simples assim então hoje já se tem uma ideia mais concreta já se pede que as pessoas manifestem esse desejo agora no caso de criança eu acho que não é não é não é não é não é uma coisa boa os pais não têm esse direito é nós vamos nos moralizando e o progresso vai acontecendo imagina se você tivesse um bebê que dependesse do órgão de um outro bebê para levar uma vida saudável e o corpo desse outro bebê já estivesse sem vida não é nós sabemos que vai ser um impacto para ele sim mas os pais dentro da responsabilidade e a intenção de socorrer o filho de outra mãe imaginamos que tudo isso será levado em conta porque um bebê quando desencarna uma criança ela não fica ao léu existem instituições onde espíritos recolhem essas crianças para auxiliá-las no desenvolvimento na espiritualidade ou para a nova encarnação ou para um outro propósito a nível de seguir a evolução dele então para nós de pronto é chocante mas vamos imaginar que fosse o nosso filho o nosso neto a nossa criança que precisasse de um órgão e fosse possível fazer isso então conforme nós formos nos moralizando o nosso egoísmo vai saindo da da meta não é mas que esse espírito dependendo do nível de elevação dele ele vai sentir falta mas não podemos esquecer que quando os espíritos vão reencarnar eles passam pelo véu do esquecimento não é e esse espírito reencarnante dependendo do nível de maturidade de assistência reencarnatória que ele tem ele de repente até precisa passar pela falta desse órgão para recapitular alguma situação de egoísmo dele numa outra encarnação então é um assunto muito vasto que nós agora que estamos tentando nos desprender para doar um órgão a quem precisa precisamos orar muito o espírito vai sofrer impacto? vai mas os bons espíritos tem como minimizar isso esclarecendo ele e mostrando até a importância que foi o gesto de renúncia e aí me permita também uma parte aqui eu estava lembrando dos livros do André Luiz eu não vou saber qual livro porque eu leio todos então eu não sei de cabeça aqui a história mas de uma pessoa que desencarnou e foi levada para o Instituto Médico Legal para fazer a biópsia e ela estava ao lado do corpo sendo biopsiado e ela ainda reclamava porque estava nua eu lixo e horrores ela sofreu horrores e ela e eles jogavam água e ela sentia o jato da água ainda afetando o perispírito que estava afetando o corpo lá e por consequência o perispírito então esse sofrimento não é só no transplante de órgãos esse sofrimento se dá sempre que o espírito não tem um adiantamento mais elevado e precisa daquela experiência um bebê estuprado imagina o sofrimento o que é mas a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso tudo o que acontece está sob pelo menos a autorização de Deus através com a autorização de Deus executado pelos amigos espirituais a vontade dele é sempre melhor para nós mas ele permite aquilo que está dentro da necessidade individual perfeito então esse é um tema bastante interessante Judite que a gente precisa estudar bastante precisa meditar bastante mas acima de tudo nós precisamos nos moralizar porque a partir do momento que nós moralizarmos nós vamos seguir como se aquela lei do budismo do desprendimento total e absoluto então eu vou me desprender do meu corpo dos meus órgãos das minhas ideias das minhas verdades eu vou me desprendendo dessas coisas e vou me tornando quase que um ser coletivo sem perder a minha identidade obviamente mas um ser coletivo como diz Lázaro lá na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11 item 8 ele diz que a lei do amor é substitui a personalidade pela fusão dos seres eu deixo de ser eu agora não sou eu somos nós quando estivermos com essa lei de amor internalizada em nós é claro que ainda falta um pouquinho né Judite seremos individualidade sem individualismo sim sim sem individualismo exatamente ainda falta um pouquinho né Judite mas a gente vai chegar lá se Deus quiser tá bom o Marcio Andrade de Belfo Roxo pergunta o que acontece com o Espírito quando morre afogado Marcio como acontece em qualquer outra situação se morresse queimado morresse afogado morte natural ou infarto como qualquer outra coisa depende a mesma coisa que a gente está falando anteriormente aqui depende sempre do adiantamento da elevação do Espírito a partir do momento que ele estiver desprendido ele vai deixar o corpo dele lá na água e vai embora e não vai se preocupar com isso agora se ele não estiver desprendido ele vai morrer naturalmente vai ficar fazer velório e ele vai ficar preso lá no no corpo nos despósitos nos despósitos como lembrou aqui o Djalma e como fala o André Luiz lá no livro Obreiros da Vida Eterna quando ele lembra disso de corpo de espíritos ou perispíritos ligado a corpos em decomposição lá no cemitério ou debatendo nas águas exatamente ou debatendo nas águas então isso não faz diferença tá Marcio a diferença é as impressões vai ser de afogamento sim a diferença é qual a elevação desse espírito tá bom um abraço para você Marcio Lúcia Lado Meia estou gostaria de saber se fazendo culto do lar assim a Lúcia está perdendo lá um trabalho dela material se fazendo culto do lar isso pode melhorar Lúcia se você vai ter o seu trabalho de volta a tua loja de volta o teu comércio de volta fazendo culto do lar não sabemos e honestamente Lúcia me permita aí uma parte um conselho até nunca faça um culto no lar para pedir que a sua loja seja mantida pode ser como lembrou aqui a Miranda lembrou de Joma pode ser que esta seja a sua missão a sua prova passar por esta dificuldade ore para que você tenha forças para que você tenha fé para que você tenha força para lutar até para aceitar isso até para aceitar perfeitamente resignação para aceitar mas fazer um culto no lar com a intenção de conseguir uma loja Lúcia não acho que seja o caminho mais adequado o ideal seria que nós aprendêssemos a orar sem blasfemar sem querer ensinar Deus a ser pai pedindo a ele o melhor porque de repente tem alguma coisa melhor que virá depois dessa loja para você é questão de confiança precisamos confiar e aí Joma a Caísa lá de bom sucesso eu gostaria de saber se um evento espírita com bandas espíritas cantando músicas espíritas e com instrumentos como bateria e guitarra podem influenciar na vibração de uma casa de um espiritual de uma casa de um centro olha a música é sempre bem vinda em qualquer tipo solenidade qualquer tipo de evento agora não pode ser esparafatosa principalmente se tratando de uma casa espírita eu já vi bandas inclusive com bumbo bem baixinho muito bonito foi numa casa de um banda que eu fui no centro da cidade fazer uma palestra e lá tinha uma espécie de uma banda um conjunto tipo uma banda mas bem leve você quase que não sentia maravilhoso foi muito bom agora não pode ser um chamado rock pesado não é isso aí do rock o pauleiro o pauleiro não pode não pode ser o rock pesado da sepultura daquilo conjunto de sepultura que praticamente você não dá nem para ouvir a música porque misturam tudo não é mais nada disso a própria música espírita precisa ser suave ela necessita por que a música clássica é bem aceita no espiritismo porque a música clássica é uma música suave a música branda que acalma que balsamiza é isso que nós precisamos então o problema não são os instrumentos não são a mente de quem está utilizando o instrumento se o conjunto for bom pode ser espírita pode ser católico pode ser crente não há problema em qualquer lugar é bem aceito eu acredito que há uma influência uma influência positiva a música sempre influencia positivamente né os eventos ok o ideal é que não saiamos da harmonia né o centro espírita ele é escola ele é hospital de acordo com aquele que chega ali está necessitado no livro dramas da obsessão a doutor Bezerra de Menezes ele narra através da mediunidade da dona Ivone Pereira que existem centros espíritas que estão que são catalogados na espiritualidade como clubes de espíritas na hora de lazer quando ele fala isso nós não entendemos que é porque haja essa ou aquela música mas é porque o espírito ali dentro está na superficialidade do objetivo doutrinário né existem centros espíritas que eu imagino a espiritualidade tem um tamanho um trabalho tamanho para diluir as vibrações de belicosidade quando tem companheiros do centro digladiando mentalmente verbalmente uns com os outros então nós temos que buscar a harmonia sim se tem condições de fazer um evento desse porte fora do espaço da casa espírita seria o ideal mas se é aquele momento que saibamos tocar o instrumento de forma harmônica perfeito então o importante é que tenhamos essa consciência porque não é a música em si mas é às vezes um pensamento como você disse uma briga mental pode ser muito mais prejudicial para a espiritualidade que está plasmando pelo espírito do que uma banda de música o nosso amigo Augusto lá do Irajá obrigado Augusto por estar participando com a gente aqui você está sempre conosco e ele nos faz aqui uma advertência interessante o novo número do CVV Augusto como você disse agora é 188 o novo CVV 188 então os nossos amigos que tenham necessidade que precisem pode ligar para um CVV para um CVV para o CVV no número 188 que são sempre profissionais lá pessoas habilitadas para conversar para conversar com você se você tiver alguma dificuldade principalmente em intenção de suicídio valorização da vida valorização da vida é o centro de valorização da vida é novo porque é mais um ou substitui o outro eu não sei se substitui o outro eu creio que seja novo porque substitui o outro 188 eu ainda não sei mas creio que seja agora pelo menos o Cristiano me informou aqui que o novo número é 188 então só lembrar porque a gente anunciava aqui 141-141-141 e agora 188 obrigado Augusto pela sua participação pela sua ajuda um grande abraço para você a Natasha da Ilha do Governador pergunta por que os espíritos como os espíritos participaram do livro da Gênese por que não foram feitas perguntas como o livro dos espíritos olha Natasha porque são livros diferentes são situações diferentes o livro o céu e o inferno tem um gênero o livro dos médios tem outro gênero é outra maneira de escrever são livros diferentes o livro dos espíritos é o livro básico onde contém todos os demais livros incluídos ali então na terceira parte lá por exemplo do livro dos espíritos saiu o céu e o inferno na outra parte saiu o livro dos médios na outra o evangelho na outra a Gênese por isso são livros diferentes mas os espíritos participaram sim com toda certeza orientando a Kardec editando a Kardec como lembrou aqui a Miranda aqui no intervalo que o doutor Jorge André ofereceu um livro ofereceu dedicou um livro a um certo mentor espiritual e o Divaldo disse você não fez mais com sua obrigação porque foi ele que te inspirou a escrever esse livro então nós somos sempre inspirados como lembrou o Djalma aqui o espírito do Djalma que escreveu o livro não foi mediúnico mas temos sempre espíritos nos inspirando nos ajudando tá bom Natasha não podemos esquecer Kardec o que ele ofereceu dele sabe além de toda sua bagagem moral foi o conhecimento de pedagogo a pedagogia é a metodologia usada na codificação foi do pedagogo Allan Kardec entendeu então o livro dos espíritos foi elaborado perguntas e respostas ali foi a metodologia dele para facilitar o desdobramento de todas as informações que a espiritualidade nos trouxe e as demais obras foram retiradas de partes do livro dos espíritos então o livro dos espíritos é o grande alicerce da obra de Kardec quer dizer da obra que Kardec codificou a Gênese foi a informação dos espíritos só que ele não precisou elaborar com a mesma metodologia do livro dos espíritos eu estudei bastante esse assunto o livro dos espíritos como muito bem afirmou o Valdir é um livro básico é um livro básico depois você tem o livro dos médicos que é um livro prático ensina como relacionar com o mundo espiritual depois você tem o evangelho segundo o espiritismo que é um livro religioso depois você tem o céu e o inferno que é um livro analítico em que ele analisa na primeira parte assuntos pendentes da vida atual aqui na Terra por exemplo a morte vários assuntos proibitivos na época o inferno o purgatório e na segunda parte depoimentos depoimentos de espíritos imagina quantos espíritos ele teve que investigar para chegar àquela conclusão e finalmente a Gênese que é citada aí que é o livro científico da docência o livro científico poderia ser vendido até como para o colégio o livro de ciência e essa metodologia de pergunta e resposta é para estimular o raciocínio de quem estuda Jesus usou essa metodologia quando alguém vinha com a pergunta ele devolvia a pergunta de alguma forma Sócrates também com a Maiute e satisfazendo a curiosidade também o que as pessoas gostariam de saber ele responde é perfeito aqui um nosso amigo que não deixou nome ele é policial militar e recentemente diz ele participei da invasão à favela da Rocinha pela minha profissão presenciei cenas horríveis por mais prece que eu fazia cenas piores aconteciam gostaria de saber se nesses locais os espíritos de luz são minoria ou não habitam o local ou se o lugar tem em si aí é denominado por favela se tem se é dominado por obsessores Miranda o que você diz para o nosso amigo o planeta terra tem infestado de espíritos que ainda se comprasem no mal e a vibração de Jesus sustenta a vida na terra certa vez tivemos oportunidade de ouvir um benfeitor falando sobre a assistência espiritual na colônia Juliano Moreira mas ele não usou o nome da colônia Juliano Moreira ele colocou tipo assim na pousada do amor divino porque quanto maior o sofrimento o recurso do benfeitor se faz Chico Xavier quando foi visitar presídio perguntaram se ele tinha visto muitos obsessores ali e ele falou que tinha visto muitas mães porque os obsessores já tinham feito trabalho então nesse estado de sofrimento moral que existe nas comunidades e nos lares da terra porque existem lares em conflito fora da comunidade não é então o socorro do benfeitor suplanta porque Deus é misericórdia ele está presente em todos os lugares para nós fica mais evidente o mal porque ainda trazemos matriz dele conosco mas os benfeitores eles não deixam por menos o socorro porque é Jesus na terra perfeito João alguma coisa quer sentar não só na colônia na comunidade Rocinha como cidade de Deus todas as cidades elas tem espíritos inferiores mas tem espíritos superiores ali com certeza agora é claro é dado uma permissividade para que aconteça é a casa do escândalo vai acontecer o ai daqueles que se participam dos escândalos então até os militares que não são não são considerados malfeitores precisam ter assim uma regra para agir não pode também agir interpestivamente não não pode atirar pelas costas tem uma série de regras que não podem ser rompidas então existe responsabilidade dos dois lados não é só do lado do malfeitor não do lado da justiça também é interessante isso então tudo isso é fiscalizado tudo isso é pesado atenuantes e agravantes dos dois lados agora a justiça divina está presente com certeza ele que é policial é um desafio muito grande a oração que ele fez né nos lembramos do Divaldo nesses últimos momentos dele aqui no Rio onde em alguma situação ele falou que nunca tinha visto tantos espíritos quanto estava vendo nos últimos dias mas que a luz que havia chegado na terra é tão intensa que o mal está todo assanhado é um formigueiro em assanharia e ali pode-se observar isso que tinha mais de três mil companheiros de segurança só do exército tinha mais de mil empenhados ali e praticamente não aconteceu quase nada ou foi ou não foi quase nada não temos notícia de grandes acontecimentos ali nesse sentido perfeito e lembrar o nosso irmão aqui que ele fez uma afirmação que nós não concordamos tá companheiro por mais pressa que eu fazia as cenas pioravam não melhoravam não as cenas melhoravam muito amigo muito se não fosse as suas preces poderia ser pior de milhares de outras com certeza teria sido muito pior então pode ter certeza que ali tem muitos amigos espirituais tomando conta e ele contribuiu você contribuiu mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio não interferem na nossa vontade nós precisamos fazer o nosso trabalho tá bom um abraço pra você não conseguiremos responder todos como sempre ficamos aqui as perguntas de hoje ficaram todas ainda fiquei com um pouquinho das perguntas da semana passada que a gente volta na semana que vem a respondê-las e lembrar aqui a respeito do CVV é o Centro de Valorização da Vida o número 141 foi substituído no Rio de Janeiro e mais oito estados então no Rio de Janeiro e mais oito estados agora é 188 detalhes desses números de quem quiser saber dessas trocas substituições pode ver lá no cvv.org.br que é o site do CVV cvv.org.br agradecendo aqui ao Cristiano Moreira pela orientação pela suplementação aqui das informações sobre o CVV Leila de São Gonçalo a gente tem um minuto para responder você só eu vou falar aqui senão não vai dar tempo faça prece antes de dormir mas não é só isso procure se envolver com o bem se envolva o máximo que você puder com o bem em todos os momentos da sua vida não é só na hora de deitar não a prece nós precisamos fazer uma prece na hora de levantar na hora de dormir mas precisamos estar em estado de prece 24 horas por dia então esteja em estado de prece ao que tudo indica você está passando por um processo de obsessão procure uma casa espírita se é que você seja espírito se não é a sua igreja o seu templo enfim mas você está ligando para a gente no caso do centro espírita procure o centro espírita procure o atendimento fraterno converse lá com as pessoas para que o seu nome seja colocado numa reunião que a gente chama de reunião de desobsessão tá bom Leila? um abraço para você estamos fechando aqui o nosso tempo agradecendo mais uma vez aqui a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos pela sua preciosa ajuda ao nosso amigo Djalma Santos também muito obrigado ao Michel na técnica Caio operador de câmera Chelinha nos telefones todo mundo que participou o pessoal lá de Magé também lá dos transmissores de Magé obrigado pela participação de vocês e você que está do outro lado um grande abraço e até o próximo programa se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes o programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro